E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de DVD Robbins, a minha voz tá tosca mesmo, passei mal pra caramba esse final de semana, mas graças a Deus já estou bem. Hoje teve lançamento da DJI, o DJI Mini 4 Pro, vamos ver o vídeo de lançamento juntos e ver tudo que tem de novidade aqui neste super mini drone da DJI, DJI Mini 4, top hein? Quiser comprar ou igual? Tem link aí na descrição, clica aí e adquira o seu pelo melhor preço. Se quiser comprar aqui no Brasil, chama o Tio no WhatsApp aí, vou te indicar um fornecedor que entrega no Brasil inteiro. O WhatsApp tem aí na descrição, tem o link do WhatsApp agora aí, só clicar e chamar o Tio aí. Se você quiser participar da ação do Tio, agora tem link também na descrição, nem precisa chamar no WhatsApp mais, tá moderno agora. Clica no link aí pra vocês verem. E também tem as novidades do canal Tio DVD Robbins, no novíssimo canal do Tio DVD Robbins, no WhatsApp. WhatsApp, é, isso aí mesmo, agora tem canal no WhatsApp. Clica no link aí e siga o Tio no canal do WhatsApp. E também tem os grupos de notificações pra vocês aí embaixo na descrição. Bora lá, pessoal! Chega de delongas. Já sacou o bichinho do bolso porque ele é leve, super portátil. Dá pra você levar a qualquer canto aí nas suas viagens, é bem legal. Pesa mesmo de 249 gramas. E é bonitinho, ó. Zoinho dele meio separado aí, né? Novo sensor de câmera, proporciona vídeos aí de extrema qualidade, grava em 4K 60fps. E agora tem slow motion também, ó. Dá pra você gravar aí vídeos em câmera lenta, em 4K 100fps. Fantástico! Ele grava vídeo na vertical. Aí pro YouTube Shorts, Reels e também TikTok e as redes sociais que precisam de vídeo na vertical. Muito bom! A qualidade de vídeo dele à noite é sensacional, com sensor novo aí com mais abertura. Aí fica com melhor qualidade, né? Durante o dia também não fica atrás. É realmente impressionante. O Air 3 tem uma qualidade fenomenal, esse também deve ter. Bateria! Convencional de 34 minutos e bateria plus de 45 minutos. Tem Hyperlapse. E olha aí os caboclo de bicicleta aí, ó. É, meu, dá pra levar na sua bike, dá pra levar na moto, dá pra levar nas viagens aí. Porque o bichinho é leve e é super potente. Olha a distância dele aí! Tecnologia nova, ó, 5 e 4, a mesma tecnologia do Air 3. Vai a 20km de distância. E esta super novidade nesse modelo, que é a nova tecnologia de APAS, assistente de pilotagem aí, e os sensores de detecção de obstáculos a 360 graus. Então, ele não bate, pessoal. É, desvia por cima, por baixo, pelos lados, o bichinho é fenomenal. E também dá pra você fazer o... as fotos panorâmicas, né? Aparecer um pouco antes aí também o 8 points, né? Dá pra fazer o Active Track aí, ó, melhorado também. Olha que legal! Dá pra você configurar. E é uma tecnologia nova também aí, melhorada, que realmente veio pra somar nesse drone aí. O do Air 3 também é muito bom, acredito que nesse também é choro e bola. Vocês viram aí, pessoal? Que legal! É, meu, dá pra você editar as suas fotos também no Light Cut aí, né? Um aplicativozinho próprio dele pra você editar as suas fotos e seus vídeos. Certo, pessoal? Tá aí todas as qualidades dele aí, todas as novidades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho e me siga no Instagram, TikTok. E também veja a descrição do vídeo, tem muita novidade pra vocês aí. Valeu? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!